Música Nesta manhã de sábado, aqui nas dependências da cooperativa Cicobi, foi realizado um evento maravilhoso. Romão Viana, palestrante a convite da Sara Katia, veio a Canarana para ministrar uma importante palestra para a população. Muitos empresários e pessoas do ramo do agro também estiveram presentes e participaram, aproveitando este momento importante para agregar ainda mais valor à sua empresa, ao seu negócio. Inicialmente, vamos ouvir as palavras do palestrante Romão Viana. Primeiro, uma satisfação enorme estar aqui em Canarana, uma cidade pujante, uma cidade cheia de progresso, de oportunidades. E o Workshop Gestão de Excelência, ele vem trazer conceitos práticos, aplicáveis no dia a dia. Os empreendedores que aqui estão vão conhecer mais e melhores as práticas de gestão de pessoas, de atendimento ao cliente, de experiência ao cliente, para ser aplicado no dia a dia. O bacana é que isso tudo gera um ecossistema de excelência, de oportunidades, para se diferenciar ainda mais. Porque é muito mais do que produto e serviço, todos nós vendemos experiências, seja os profissionais autônomos, prestadores de serviço, atacado, varejo, produção. E quando a gente fala de cliente, nós estamos falando de cliente que vem nos contratar ou comprar nosso produto e serviço, mas também clientes internos. Então, isso tem a ver com gerar times de alta performance, gerar engajamento no time, para alcançar melhores resultados. O senhor poderia destacar para nós, em alguns desses seus eventos, o senhor trouxe essas implementações, essas inovações a nível de mercado. Alguém que já participou trouxe resultados positivos? Com certeza. As pessoas que começam a trabalhar times mais engajados, desenvolver times mais engajados, aumentam os seus faturamentos, no mínimo, em ordem de 15% a 20% em faturamento. Por quê? Porque as pessoas começam a atuar sabendo o propósito. Se eu sei o propósito, eu me engajo. E se eu me engajo, eu produzo mais. Produzo e com felicidade. Existem pesquisas do campo da psicologia que mostram que pessoas engajadas são mais produtivas e mais felizes. Então, se nós queremos expandir, levar o nosso negócio para um outro patamar, é necessário a gente nos conectar com as melhores práticas de gestão. Na sua visão, na sua ótica, no que atualmente o mercado brasileiro mais peca? O brasileiro tem uma capacidade muito grande de inovação, de resiliência. E isso é um diferencial para nós brasileiros. Porém, nós brasileiros precisamos nos desenvolver no que diz respeito a treinamentos. Nem sempre nós somos abertos ao treinamento. Às vezes a gente vai e fala assim, chegando lá eu dou um jeito. E como a gente tem uma capacidade de improviso muito grande, a gente dá um jeito. Só que se nós nos capacitarmos, nós nos desenvolvermos, esse alcance de resultado passa a ser mais sustentável. Ele passa a ser mais de longo prazo. A gente alcança resultado de uma forma mais consistente. Então, mas isso também está mudando. Nós estamos cada vez mais mudando o nosso perfil, buscando conhecimento e capacitação. Esse workshop é um exemplo disso. Estamos aqui com a casa cheia, com pessoas que estão anotando tudo, abertos a serem desenvolvidos. Para finalizar, Sr. Romão, qual é a sua visão do cenário do mercado nacional hoje e também no mercado internacional, adiante dessa situação política que o Brasil está atravessando? O Brasil, colocando o Brasil no cenário mundo, o Brasil está numa posição muito interessante. Ao mesmo tempo que nós temos desafios dentro de casa a serem resolvidos, desafios do ponto de vista econômico, desafios, sobretudo, do ponto de vista político e estabilidade jurídica. O Brasil passa por uma instabilidade. Isso não é bom para os mercados. Mas é interessante porque o Brasil, ele se está destacando, assim como outros países emergentes, se destacando no seu PIB, na sua inflação mais baixa. Não estou dizendo que não tem inflação, mas nós estamos com inflação mais baixa, por exemplo, do que a principal potência mundial, que é os Estados Unidos. Nós estamos com o PIB, no mínimo, deste ano de 2022, vai fechar com o PIB, no mínimo, o dobro de uma potência americana. Então, ao mesmo tempo que nós temos tarefas de casa a serem resolvidas, e aí eu falei a questão da instabilidade política e jurídica, mas, sobretudo, também as questões mundiais no qual o Brasil está numa situação favorável. Isso, quero deixar bem claro, é graças a uma classe empreendedora de gente que tem a mão calejada e que carrega o Brasil nas costas. Para vocês, parabéns. Nós tiramos o chapéu. Olha, bom dia a todos. É muito importante este workshop, este treinamento aqui junto com o Romão Viana. Primeiramente, o Romão Viana é uma pessoa muito espiritualizada, uma pessoa que eu já conhecia, de treinamentos corporativos, até da igreja também. O Romão tem uma vasta experiência e uma pessoa de Deus. E hoje, trazendo este treinamento aqui em gestão, gestão de pessoas, como ele bem frisou ali agora, qual que é o propósito hoje, a cultura da sua empresa, o propósito da sua empresa, gestão de pessoas, clientes internos, clientes externos. Então, isso é muito bom. Eu acho que os empreendedores, porque todos nós que estamos aqui somos empreendedores, seja empreendedor do lar, seja empreendedor da sua empresa, seja o funcionário, todos nós empreendemos no nosso dia a dia. Então, para nós hoje é muito importante, hoje, este treinamento aqui que o Romão Viana e parabenizar sempre a Sara, o Isaías, junto conosco aí, hoje podendo trazer este treinamento para a Canarana. Essa palestra agrega valor a você e a sua empresa, Júnior? Sem dúvida, sem dúvida. Essa palestra hoje, inclusive, os nossos colaboradores, né, estão aqui hoje, né, os nossos intraempreendedores estão aqui hoje para realmente pegar no dia a dia, porque não adianta nós hoje, o proprietário de uma empresa, termos um propósito, uma cultura, se nossos empreendedores internos, nossos clientes internos, que são nossos funcionários, não tivessem esse mesmo propósito, essa mesma cultura. Para quê? Para satisfazer o nosso cliente lá no final. Agrega e agrega muito. A gente está muito feliz de conseguir trazer um evento de esporte para a Canarana. O Romão Viana é uma pessoa hoje que está ligada diretamente ao agronegócio e com vasto conhecimento, né, na gestão de RH, na gestão de pessoas. Então, a gente quer agradecer e estamos muito felizes pelo sim da comunidade, da sociedade e vai agregar muito para as empresas, para a Canarana e toda a região. Você recomenda palestras desse nível para as pessoas, para os empresários e também para o pessoal do setor agrícola? Com certeza. Eu acho que cabe em qualquer empresa, em qualquer empreendimento hoje, né, a gente fala muito de empreender e a gente pode empreender sendo na nossa casa, sendo na escola dos nossos filhos e na nossa própria empresa. Não é porque a gente trabalha para os outros ou a gente não tem o nosso próprio negócio que a gente não empreende. Então, você pode ser um empreendedor mudando aquilo que você consegue no local que você está. Então, eu super recomendo, acho que vale a pena e é sempre bom a gente buscar conhecimento. Agrega é um material humano que vai ficar para a gente, pertence à nossa vida, né. Os empregos podem passar, o crescimento profissional vai, mas o seu conhecimento fica e é seu. É muito importante, né, a gente está sempre buscando a excelência e é interessante trazer isso para a Canarana. Acho muito bom, é uma grande iniciativa, é uma ótima iniciativa, porque a gente busca a excelência nos nossos negócios, né. Então, assim, como foi bem explicado, está sendo bem colocado no meu ponto de vista pelo nosso palestrante, é que a gente tem que descobrir algumas coisas dos nossos negócios, por exemplo, o nosso propósito e também trazer a cultura, descobrir qual que é a cultura do nosso negócio. E isso só traz qualidade, só traz benefícios, só traz ganhos para a nossa atividade, seja ela qual for, né. A minha atividade, que é um serviço público praticado por um particular, mas não deixa de ser público, também tem que se aprimorar. Porque serviço público, bem prestado, por exemplo, não é um dever nosso, por exemplo, no meu caso. Então, eu acho interessantíssimo esse tipo de treinamento aqui em Canarana, né. A gente não tem que sair, é uma coisa que vem até nós, a gente não tem que sair para visitar esse tipo de treinamento. Cristina, embora o cartório do segundo ofício oferece já um trabalho de excelente qualidade, inclusive já várias vezes você foi condecorada, mas você ainda acredita que pode melhorar? Sempre. A qualidade é um caminho sem volta e cada vez a gente vai sempre aprendendo mais. Inclusive, é interessante tu colocar isso porque ontem nós fomos premiados novamente na categoria Diamante, no prêmio PQTA, que é um prêmio em nível nacional para todos os cartórios do Brasil. Então, assim, é uma honra, né, trazer mais esse título para a Canarana. E sim, a excelência a gente começou com ela em 2005, começamos a premiação em 2011. E aí a gente está há mais de 11 anos, sempre tem algo para a gente aprender. Ela é infinita esse conhecimento. A venda tem uma consequência, ela vai acontecer. Eu não preciso treinar para vender, mas eu preciso treinar padrões de qualidade, comportamento, soft skills. Os RH de hoje contratam por competência e desvios do comportamento, você sabe disso?